Música Peço licença para entrar em suas casas e corações. Faço trabalho voluntário desde 2014 e sempre tive essa vontade louca de abraçar o mundo. No Brasil, o câncer é a terceira causa de morte por doença. Entre a faixa etária de 1 a 14 anos. Quando o paciente está doente, toda a família adoece também. E lutar pela cura é a batalha mais difícil de todas. Desenvolvi em parceria com a CCMS um projeto de apoio às mães. Ensino passarela, levo tortas e bolos feitos por mim com carinho. Cultivei reuniões e entrega de flores e mimos sem qualquer data específica. Qualquer demonstração de afeto e carinho é válida. Trabalhei o amor próprio. A batalha pela cura é tão difícil e cansativa que elas acabavam deixando de lado essa parte. E por muitas vezes perdendo seus companheiros, famílias, amigos. Entendi a necessidade dessa mudança e resolvi apoiar. O que mais me motiva é ver o sorriso dessas pessoas. Sabem o quanto é gratificante fazer essas mães e crianças rirem? A causa que defendo é sobreviver ou morrer. É aí que o trabalho voluntário se torna chão, porto seguro para essas pessoas. Mesmo uma palavra amiga ou um incentivo até um simples abraço fazem toda a diferença. Ratifico que não é preciso ser rico para poder ajudar. Precisamos de pessoas com amor e tempo para doar. Isso é um convite. Minhas aulas, palestras e visitas se tornam momentos de diversão e distração. Os resultados das imagens comprovam. São as lágrimas e alegrias, sorrisos. Trago em meu coração um trabalho contínuo, feito e regado com muito amor. Minhas aulas, palestras e visitas se tornam momentos de diversão. Minhas aulas, palestras e visitas se tornam momentos de diversão. Farol, tanto que ela me inspirou a fazer um concurso Feste Afro 2015, que eu ganhei, porque tenho muitas vezes para estar em primeiro lugar. Sou a garota da minha cidade e ela foi uma expressão para todos os alunos da nossa sala, porque eu quero seguir a mesma carreira que ela, eu quero ser modelo para crescer. Lembra da vontade de abraçar o mundo? Simultaneamente tenho meu projeto social na Escola Municipal Farol do Norte, em Ladário, Mestre, onde sou uma espécie de madrinha, faço visitas regulares, dou prêmios para os melhores alunos, campanha sobre amor e respeito. São três anos de trabalho e os resultados são lindos e são incríveis. Seria impossível mostrar com detalhes todo o trabalho desenvolvido, mas esse pequeno vídeo foi feito de coração para o coração. Dedique-se trabalho para todas as crianças, jovens e adultos que estão em hospitais enfrentando câncer. Vó, em algum momento você irá assistir esse vídeo e saiba que decidi trabalhar com câncer por pensar que quase que perdi para essa doença. Quero que você sinta orgulho.